A CIDADE NO BRASIL 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 É isso, Ricardo, é isso, Ricardo. Está bom, mas vai para você ir fumar um cigarro. Não vai a queima, não vai a queima. Jorge, vira, 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 vira. Vem, Jorge, vai um para um, vai um para um, vai um para um. Jorge, oi, Ricardo, Ricardo. São as pessoas vão andar logo para lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É isso, João. Vai, vai, vai. Rodrigo, olha lá, é Rodrigo. Rodrigo, olha lá, Rodrigo. Olha o estratinho aqui, o cantor São Paulo. Amor! Ricardo, fica, Ricardo, fica. Fica, Ricardo. Olá, aqui. Que espalho, João. Não vai, não vai, não vai. Vou descoberto. Instalação e amores do universo do universo do universo, H entrada para, digamos,King Sophie, que vai ratar em um campo. ев Vá! 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 A gente vai dar vontade de brincar. Olha lá! Dá-te cabeça! Dá-te cabeça, pá! Dá-te cabeça, pá! Dá-te cabeça! Dê-te cabeça, pá! A pusher! A pusher! A pusher! A pusher! A pusher! Mãe, a pusher! O que é para o puxete? O que é para o puxete? O que é para o puxete? O que é para o puxete?